Bem-vindos ao meu canal. Vamos chegar, minha gente. Vamos chegar, povo. Olá, tudo bem? Vocês já deram uma olhadinha no relatório de vocês hoje? Deem uma olhadinha lá. Bom dia, vamos chegando. Eu tenho umas novidades. Quem entrar, eu falo. Se entrar 10 pessoas, eu conto as novidades. Se não entrar, eu não conto. Tem que 10 pessoas entrarem aqui, falar, porque eu tenho uma novidade, ó, que é uma bomba, tá? É quase uma bomba. É pra ajudar a explodir. Subir, que nem foguete. E eu só conto se o povo entrar, porque eu que notei. Custa caro a informação. Eu pago por algumas informações, aí eu vou ficar dando de graça aqui? Ah, tá. Pode entrar aí. Pode colocar o... Pode se incluir aí. Olá, bom dia. Vou colocar o seu... Oi, Jesus. Eu tenho umas informações de hoje. Tudo bem com você? Tudo jóia? Eu tenho umas informações bombásticas. Tá? Isso, muito bem. Coloca o seu... Eu vou lá no seu link agora, tá? Peraí, que eu vou lá, porque... Eu tenho que ver se você... Se você é meu inscrito, né? Tá certo? Peraí um pouquinho. Bom dia. Tô indo lá. Inscrito. Beleza. Beleza. Tá. Vamos lá. Chama o povo aí, porque eu tenho umas... Bom dia, as Cabral e o Silva. Tenho novidade. Tenho uma novidade pra vocês, urgente. Tá? Novidade. Coisas que a gente vai vendo. Vai testando e vai vendo e vai captando. Se entrar dez pessoas aí, aí eu conto... Conto o que aconteceu agorinha. Vamos lá. Ó, tem seis pessoas. Só três deram o joinha. Vamos lá. Dá joinha. Dá mais joinha aí. Olha lá, ó. São seis pessoas andando, passeando por aí. Que não tá entrando. Vamos lá. Ah, o José Brum. Bom dia, José Brum. Vou colocar a sua moderação. Muito bem. Bora lá. Bora chegar, minha gente. Bora chegar. Quem ficar até o final, eu vou contar. Bora. Bora que bora. Porque, sabe por quê? É interessante que o pessoal vem, busca a informação e depois vaza, não volta mais, não dá nem obrigado, né? E eu aqui fazendo um monte de pesquisa, porque eu tô pagando por relatório, tá? Eu vou lá, faço a pesquisa, pago o relatório lá no EDS. Porque a gente, pra fazer a pesquisa no relatório, tem que pagar. Eles não fazem grátis, tá? Beleza? Aí eu venho e dou a informação pra vocês. Aí as pessoas vão embora simplesmente sem dar nem obrigado. Não volta, não vem na live, não dá joinha, né? Mas tudo bem, vamos lá. Vamos fazendo amizade aí, enquanto isso. Ó, chegou, quem mais? José Brum, pescaria, diversão e bom dia. Bom dia, querido. Fique à vontade, tá? Já tá moderado. O vlog do caminhão e máquinas de divulgação também. Tá moderado. Pode pôr aí. Pode pôr seu link. Pode botar o link aí, gente. Fique à vontade. Hoje é dia de... Domingo. Não tem desculpa, né? A gente tá cansado da semana? Mas o domingo é pra gente descansar e olhar o pessoal. Olhar uns videozinhos, né? Ficar de boa, não é assim? É, pros outros. A gente tem que correr. Tem que aproveitar, porque tem coisas que acontecem no domingo no Google. Então, quem dorme no ponto vai perder. Perder o ponto, né? Eu adicionei já. Vamos lá. Deixou joinha. José Brum, joinha. O cantinho da Cici. Bom dia, cantinho da Cici. Já tá moderada também. Já é uma moderada nossa. Cantinho da Cici. Isso. Obrigada. Vamos que vamos. Vamos botando aí o link de vocês. Pode botar o link de vocês aí. Vamos fazer amizade, gente. Aí, quem eu não sou inscrita, eu vou visitar depois, tá? Porque eu demoro, mas eu vou. Quem aí já viu? Eu demoro um pouquinho, mas eu vou. Porque eu assisto o vídeo de vocês, tá? Eu fico assistindo o vídeo aí. Demora. Eu tenho... Eu ainda me dou o luxo de ver os vídeos, porque eu tenho poucos inscritos. E eu gosto de ver vídeo. Tá bom? Enquanto eu tenho tempo, né? Porque dizem que depois a gente fica sem tempo. Depois a gente acorda pra vida, fala assim... 2.400 minutos, papapá, papapá. Eu venho fazer vídeo. Eu tenho que correr com a minha vida, senão não dá certo. E quem fica fazendo live, perde tempo, tá? Porque fica sem inscritos. Não dá tempo de fazer inscritos quem faz live. Vocês já perceberam? Poucas pessoas vocês estão chamando pra live. É mais difícil. Só depois de mil inscritos. Mas depois de mil inscritos também, se já passou o tempo, aí não adianta muito, né? Começa a cair automaticamente. É dentro de um ano, não é? Tá. Você não perde. Porque cai dia por dia, né? Cai dia por dia. Então, os primeiros é pra entrar. Depois o YouTube faz algumas coisas e você para de computar aquelas pessoas, tá? Então, você perde inscritos automaticamente. Essa é uma informação. Você vai perdendo inscritos. Os primeiros inscritos meus, eles vão sair daqui a um ano. Porque eles passam a não computar no relatório do YouTube. Essa é uma informação interessante, não é? Mas tem outra. Essa não é a melhor. Essa é uma ruim. Tem uma boa. E essa é uma informação ruim que eu recebi. Que eles caem. Enquanto você tiver um ano, você perde o seu inscrito. Por isso tem bastante gente perdendo. Porque você já tá fazendo um ano. Aí vai caindo, caindo, caindo. Cada dia que passa, você vai caindo, gente. Vai caindo. Entenderam? Não. Fez um ano que você tá. Aí vai caindo pra trás. Vai tirando. Porque ele passa a não computar. Então, se você fez muitos inscritos no começo. E depois deu uma parada. E depois voltou. Vai caer um monte de gente. Lá pra trás. Depois que você é monetizado. Não. Não cai mais. Porque aí não entra mais na linha. Dessa métrica. Em outra métrica que você entra. É bem intuitivo. A pergunta tá lá pra você. Tá? Eu fico dando informações aqui. Do Google. Porque ele. Ele é intuitivo. Ele mostra pra você. Onde tá o erro. Eu fiz pesquisa com quem. Com quem chegou. Aos cá. E teve tempo. Entre tempo e cá. E visualização. Então, tem esse um ano. Que eles olham. Quem não alcançou. Fica contando um ano. Um ano. Um ano. Um ano. Até alcançar. O dia que alcançar. Porque é uma coisa que vai crescendo automaticamente. Tá? Se você tem um inscrito. Uma visualização. É um. É um parâmetro. Se você tem dois inscritos. E duas horas de visualizações. Outro parâmetro. Então, vai aumentando. Conforme o tempo passa. Tá? A tendência é sempre subir. Você sobe o gráfico. E ele não pode descer. Se ele descer nesse meio tempo. De um ano. Fica ruim pra você. Tá? Mas não é isso a informação. A informação é boa. É outra informação que eu tenho que dar. Mas eu vou ficar só. Eu vou ficar uma hora aqui. Porque eu quero mais inscritos. Eu tô paralisada ali dos inscritos. Porque eu fico fazendo live. E editando meus vídeos. E vendo vídeos de vocês. Enquanto eu estou editando. Eu estou no meu notebook offline. Offline. Mas vocês ficam na minha telinha. Da minha Smart TV. Tá? No Premium. No Premium. Quem eu assisto no Premium. Tem mais visualização. Essa é outra notícia boa. Mas ainda não é essa. Vale mais no Premium. Tá? Quem? É. Eu não comprei o Premium ainda. Eu estou no mês de avaliação. Tá? Aí eu descobri isso também. Que eu dou mais pontinhos. Pra quem eu assisto. Então eu valho bastante pra vocês. Tá bom? Se eu ficar na frente da TV. Vendo vocês. Vocês ganham mais pontinhos. Porque a minha. Eu estou fazendo a avaliação do Premium. Na minha TV. Tá? YouTube Premium. É pago. Só que eu estou no período de avaliação. Essa é a outra notícia boa. Essa é uma pessoal minha. Estou fazendo propaganda minha, né? Viu como é que é? Então, é uma forma de ajudar. Essa é uma ótima informação. Se vocês têm o YouTube Premium. Vocês valem mais. Tá? No mercado aí. Então vocês podem fazer propaganda. Assim que acabar eu vou assinar o Premium. Se Deus quiser. Porque eu pretendo já estar. Daqui a um mês. Já estar quase monetizando aí. Garantia de que eu vou poder pagar a mensalidade do prêmio, né? Quem já está monetizado aí. Faz favor. Coisa vergonhosa. Bota o prêmio aí. Assiste nós no prêmio, né? Olha eu. Mas essa ainda não é a boa. A boa ainda vem depois. Olha, eu estou só há 13 minutos. E tem... Gente, só tem uma pessoa. Quem que está aí? Só uma pessoa? Não vale. Ah, não vale. Ah, não gostei disso. Nem é meio-dia ainda? É, só você, né? Só você que vai merecer a informação. Que bom. Você vai passar para os outros? Não, né? Só você que vai merecer. Aí. Chama mais gente. Vai lá e cutuca o povo para vir. Para eu poder falar. E você tem uma informação exclusiva, né? Essa do YouTube não passa, não. Vamos manter em segredo. Que a gente está dando visualização. Se você entrar lá no YouTube... Ah, você também está aí? Você também está aí, né? Se você entrar lá no YouTube Prêmio para fazer a sua avaliação de um mês. Daqui a um mês você está monetizado. Aí você vai poder pagar e você vale mais. Tá? Você vale mais para o povo para você clicar lá e inscrever eles. Para ver o vídeo deles. Então, eu valho bastante para vocês. Porque se eu assistir no vídeo de vocês, entra lá que a minha visualização vale mais. Pode ver lá no relatório. Vai ter no ADS. Tá? No relatório ADS. No Anelirix. Anelirix. É? Anelirix. Não tem. Anelirix. Não tem. Essa informação. Vai ter no ADS. No Anelirix. Do ADS. Não no AdSense. É o outro. É o pago. Tá? É aquele que você paga para fazer pesquisa de campo. Para a empresa. Você fala assim. Quantas pessoas têm iPhone. Para eu poder mandar tal coisa de iPhone. Quantas pessoas usam calça jeans. Para eu poder fazer a minha loja de costadinha. Entendeu? É uma pesquisa. Específica. Para quem tem empresa. CNPJ. Tá? Entendeu? Você paga por ela. É o pessoal que faz propaganda. Uai, mas você já não tinha abraçadas, Cabral? Você já estava, não estava? Eu tenho você. Eu sou inscrita. Você já é meu inscrita. É, né? Então. Vocês têm que analisar o... Eu não sei onde está. Ah, está na ferramenta. Debaixo da escada ali. A caixinha de ferramenta. Eu queria estar arrumando a bike dela. Para caminhar hoje. Gente, que delícia, né? Ontem estava uma delícia. A tarde caminhando. Amei. Fazia tempo que eu não dava uma espairecida. Eu vou muito rápido no mercado. Cheia de máscara. Com álcool e não sei o que. Corre lá e vai. E volta rapidão. Eu nem curto o caminho. Aí ontem à tarde a gente resolveu dar uma passeio. Uma delícia. É, você já faz tempinho que... Que estamos juntas, né? É isso aí. Chama mais gente. Todo mundo já se abraçou aí, né? Quem... Quem eu não abracei, dá uma olhadinha no meu canal. Abre lá e fala. Você ainda não me inscreveu. Gente, é muito importante ter a lista aberta. Aparece tudo no meu relatório lá. Aparece a pessoa com um cadeado. Quando ela é minha inscrita. E que ela tá fechada. Aparece ela com um cadeado. Aí... Eu coloco ela na estatística. Ela não entra. Ela não vale muito. Na nossa estatística. Tá? É ruim. Prejudica. Então, eu... Sinceramente. Quem tá fechado. Com o canal fechado. Não me interessa. Eu vou falar bem verdade. Quem tiver com o canal fechado. Tá prejudicando ele. E é nós mesmo. Então, não me interessa. Eu sou bem cara. Eu vou lá. Olha o canal. Pessoa tá fechada. Não me interessa. Tá aberto. Não... Não inscreveu a mim. Tá com o canal aberto. Não me importa. Eu inscrevo a pessoa e deixo ela lá. De vez em quando eu vou lá e cutuco ela. E aí? Vai me inscrever ou não vai? Quando eu tenho tempo. Se eu não tiver, deixa ela lá. Ela me interessa. Mesmo ela não clicando em mim. A pessoa que tá com o canal aberto me interessa. Tá? Porque ela é estatística. Se ela passou por mim. Ela tá com o canal aberto. Ela passa. O anel que capta ela pra mim. Capta no sentido. Passou. Me viu. Abriu a minha tela. Eu tava na tela dele. Entendeu? Agora, com o canal fechado, ele não computa pra nós. Então, tira a pessoa. Já exclui, sabe? Porque ela tá querendo ser excluída. Então, tira. Ela tá com o canal fechado. Ela não quer abrir. E aí? Ela não quer fazer parte do Google. Ela vai chorar quando ela achar que ela tem mil. Que tá monetizada. E vai lá pedir benção. O Google tá computando. Né? Porque fala assim. Ah, coitado. Por quê? Ah, mas por que que tá computando? Então, eu vou falar pra vocês. Já pode falar? Eu vou contar. Não, não vou contar. Tem que abrir o canal, gente. Abre o canal. Qual o medo? É vitrine. Quem tá lá no meu canal, eu tô fazendo propaganda grátis pra eles. Tá? Sou valiosa porque deixo meu canal aberto. Porque estou fazendo propaganda de quem eu tenho como inscrito. Porque quem tá lá, eu gosto de ver. Entendeu? São pessoas que eu gosto de assistir. Então, se estão lá, é porque eu gosto das pessoas. Eu me divirto com aquelas pessoas. Se não estão, eu vou falar bem a verdade. Se não estão, é porque alguma coisa tem de errado. Ou tá canal fechado e eu não inscrevi. Ou tá realmente com algum outro problema. E que atrapalha, tá? Porque tem no relatório que algumas pessoas nos atrapalham. Então, se não estão lá, é porque tem alguma coisa errada. Tá? Ou tá lá e eu tô querendo ajudar. Tá com alguma coisa errada. Sim. Mas eu ainda vou retomar essa pessoa e a gente vai ajudar. Por falar nisso. Por falar nisso. Sobre ajudar. Tem um menino. Raoni. Tá? Que ele precisa de ajuda. A mãe dele precisa de ajuda. No sentido, assim, de instrução de como arrumar o canal. Às vezes, porque é final de semana, eles não tiveram tempo. Vão na lan house na segunda-feira. Mas eles precisam dar uma ajeitada no canal deles pra dar o start do YouTube. Tá? Porque quando tá tudo sem foto, O YouTube não tá computando aquelas horas, tá? Não vai começar. Não vai impulsionar ele. No domingo. No domingo tem algo interessante acontecendo, tá? Eu quero avisar vocês. Hoje. Especialmente hoje. No dia 30 de agosto. Tem uma coisa acontecendo importante. É importante. Tá. Cantinho da Cice. Ótimo, cantinho da Cice. Eu vou agora lá, tá? Cantinho da Cice. Deixa eu me inscrever, então. Tô inscrita, sim. Ó. Tá inscrita aqui. É inscrita minha, sim, menina. Como não? Deixa eu ver seu vídeo. Procura eu lá, que eu já falei até aqui. Mas eu vou falar aqui. Estamos juntas. Já tem um tempinho. Eu já vi seus vídeos. Tem que ver por que você não tá aparecendo pra mim, tá? Eu vi, eu vi seus... Eu já vi. Tem que ver por que a gente desapareceu uma pra outra, tá? Tem que olhar, porque tem algumas pessoas que estão invisíveis pra mim, sim. Seu canal tá aberto, cantinho da Cice? Eu não olhei agora, quando eu fui. Deixa eu ver. Mas, Cabral, o canal tá aberto? Canal fechado, Cabral. Então, então, gente, ó. Tem dois agravantes aí. Tem a punição do Google pra alguma coisa que a gente tá fazendo de errado. Porque existem passos pra serem seguidos, tá? Pra abrir. Abrir canal é uma... É um prêmio deles. Deixar aberto o canal porque é uma vitrine. Se você tem uma loja, você tem uma vitrine. E, por enquanto, a gente tá vendendo um ao outro. Não é assim? Ele deixou, porque nós somos youtubers. Com as outras pessoas é diferente o canal aberto. E isso é diferente. Eu vou ficar invisível pra algumas pessoas. Meu canal vai ficar automaticamente invisível. Então, tem que ver por quê, tá bom? Se sou eu ou se é vocês que têm algum problema. Tá? Meu canal tá aberto pra vocês todos? Tem que ver se eu tô aberto. De repente, eu tô sendo punida, não sei, né? Porque a punição do YouTube é fechar o canal. Ah, tá. Tá. Mas tem um lance. No dia 30, acontecem algumas coisas. Ele fecha algumas pessoas pra fazer algumas análises, tá? Então, no dia 30, não faço. Porque é esse o lance. No último dia útil, alguns canais fecham pra refazer conta, pra ver monetização. Então, acho que é sempre no dia 30 mesmo que eles fazem. E alguns fecham. E porque eu peço muito relatório e, às vezes, eu dou uma fechadinha, né? Automática. Mas, normalmente, vocês vão ver vocês lá, tá? Normalmente, meu canal é aberto. Eu não fechei, não. É no dia 30 que pode ser que eles fechem. Pra algumas pessoas, é fechado. Quando pede monetização, alguma coisa. Mas só algumas horas. Mas no dia 30 é muito especial. Entendeu? Hoje, eles estão de costa pra gente. A gente pode fazer algumas coisas que a gente, no momento, não faria. Tá? Quer dizer, não sei também, né? Tá, gente. Então, ó. Quem ficou aí até agora, são 25 minutos. Eu vou falar. Corre no YouTube. Atualiza tudo que vocês puderem no cadastro de vocês. Vão lá. Arrumem foto. Arrumem o seu logo. Se você não fez, coloca o branding. Coloca tudo que você puder do normal. Refassa os primeiros passos. Tá? Aproveita hoje, porque tá tudo intuitivo. Tudo que você teve dúvida, hoje é o dia de fazer. Tá? Corre lá e aproveita e muda. Faz o que vocês têm que fazer. Arruma foto. Coloca o branding. Branding é a fotinho aqui do lado. Essas coisinhas basiquinhas. Coloca o nome, porque você, com 100 inscritos, você já tem o seu nome personalizado. Pega o seu link com o seu nome. Usa o link com o seu nome. Entenderam? Hoje é o dia de fazer isso. Hoje tá intuitivo. Aquilo que você... Aquilo que você não souber fazer, o Google tá fazendo, te ajudando. O algoritmo vai te ajudar a fazer. Você tá em dúvida em fazer alguma coisa? O algoritmo hoje tá automáticozão, assim. Tá bem... Tá bem paizão. Parece que tá pegando na mão da gente fazendo junto, tá? Vai lá, todo mundo. Eu já vou encerrar a live. Tá bom? Vocês ficaram aqui o tempo suficiente. E já sabem. Entenderam o que eu tô falando? Entenderam? Vai no Google e faz a pesquisa. Como faz isso? Como faz aquilo? Como faz aquilo outro? E vai preenchendo o máximo que você puder do seu... Do seu... Das configurações. Vai em configuração do seu canal. Que tá intuitivo. Ele tá colocando hoje todos os termos do lado. Pra você entender. E aquilo que você não entendeu, ele vai fazer sozinho. Entendeu? Aquilo que você não sabe por que você tá fazendo. Ele vai fazer o melhor pra você. Alguém ontem falou que tinha clicado lá em restrição de adulto. Né? E não tava conseguindo fazer. Vai em configurações que ele vai explicando hoje. Tá? Tá bem intuitivo. Entenderam? Beleza? Entenderam bem o que eu tô falando? Porque tem coisas que vocês fazem intuitivamente. Hoje tá mais intuitivo ainda. Tá bom? No dia 30. Por quê? Porque eles colocaram um automaticão. Eles não tão barrando nada. Não tem nada barrando. Não tem nada travando. Tá tudo... Caminho aberto. Entenderam, né? Hoje, exclusivamente. No último dia do mês. Aproveite pra atualizar o canal de vocês. Colocar... Colocar... Hã? Você quer que continue a live? Não é. Ah, tá. Tem outras pessoas querendo entrar. Que tão no meu negócio aqui. Que não tão conseguindo. Mas eu falo com eles. Eu falo com eles pelo... Eu vou desligar aqui. Eu falo com eles no grupo. Diz pra eles que eu falo com eles no grupo. No WhatsApp. Tá? Manda pro grupo. Aí eu dou a explicação lá. Tá bom? Beleza, gente? Já vou fechar. Que eu tenho que começar a fazer o almoço. Hoje eu não ganhei a feijoada, né? Ontem eu ganhei uma feijoada maravilhosa. Do cantinho. Como que é o nome daquele lugar? Feijoaria Cuiabana. Ó. Os recebidos já estão fazendo efeito, tá? Cheguei em casa. Não tinha feito almoço. Tava na rua na hora do almoço. O cara falou. Vou mandar o almoço na sua casa. Né? Porque eu tava correndo atrás. E eu tinha falado pra ele que eu era youtuber. Aí ele falou. Vou mandar lá da minha amiga da feijoaria. Ele é advogado. Aí eu encontrei com ele pra casa. É um amigo meu, né? Aí ele tava tirando sarro. Falou assim. Vocês têm coragem. Então, pela coragem, eu vou te dar uma feijoada. Porque até esse horário na rua. Sem comer, sem nada. Correndo atrás de ser youtuber, né? Porque eu tava correndo atrás de um equipamento. Arrumando minhas memórias. Memória mesmo. Comprando memória de computador. Arrumando computador. Comprei outro computador. Arrumei outras coisas. Aí ele tava dando os parabéns. Aí falou. Ah, eu admiro vocês. Porque ele entrou lá. Ele viu. Na hora ele entrou. Viu. Aí começou a dar os parabéns. Porque ele não tem coragem. Mas, enfim. Não é coragem não, né? Falta de juízo isso aqui. Falta de que fazer. Não. É esperança só. Gente. Bom domingo. Beijo. Tchau. Sucesso pra vocês, tá? Eu tô torcendo pra cada um de vocês. Eu torço. Beijo. Tchau.